MÚSICA Deu certo, deu certo o Wesley! Gol! O Matista cruzou para o meio, para o Wesley vai pintar o terceiro! Gol! O Wesley foi expedido. O Wesley, que devolução para o Edinho, pode matar o jogo, pé direito! Gol! Não, bloqueou o Wesley, pegou de novo, está valendo! É o Fortaleza chegando em busca do quarto gol! Vai o Wesley! Jacaré pediu, voltou o Leonan! Não! Música Música A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau